Nas alturas, eu aqui, Luciano Vigarriz, lugar altão, uns do lugar mais alto daqui da região, São Pedro e Suaçuí. Lá embaixo você vê o São Pedro e o Suaçuí, que corta, ria fora, vou dizer ria baixa, transportando folhas, transportando peixe até desaguar no mar, para depois virar água e passar água para os, para os, para a lista, banhar. Tu viu aqui?